Fala meus amores, muito boa tarde, boa tarde, e vou dizer a vocês, gente, parabéns de verdade a vocês dona de casa que fazem faxina todos os dias, minha gente, vai rir meu quarto, passei um paninho, lavei o banheiro tô aqui acabado, parece que me deram uma pisa, não, imagina a tia Tânia, viu, que faz almoço aí, cuida da casa todinha, arruma meu quarto, eu ainda dou um jeitinho aqui, claro, também, né, que eu também não deixar tudo nas costas da minha tia, claro mas vou dizer a vocês, é babado, parabéns de verdade a vocês dona de casa que fazem faxina todos os dias porque eu mesmo, só passei um paninho aqui no quarto, lavei o banheiro, tô morto meus amores, ó, reta final, último 50%, primeiro ganhador quanto, Júnior? 10 mil na sua conta, e o segundo colocado, 5 mil na sua conta e pra quem mais garante cotas, vai ganhar 500 pra casa, por apenas 1 realzinho então clica no link, garante as suas cotas, reta final, último 50% das cotas e agora é com vocês, ó, só clica aqui, ó já imaginou aí, 10 mil na sua conta nesse começo de ano por apenas 1 real, clica aqui então é isso aí, viu meus amores, reta final já tá agora, agora é a reta final, último 50% aí, ó já imaginou esse começo de ano abençoado, com um dinheirinho no bolso, quem é que não quer? primeiro lugar, 10 mil na sua conta e o segundo, Tiaguinho? 5 mil e ainda mais, pra quem garantir mais cota, vai levar? quem então? então clica e garante as suas cotas, ó que no final do sorteio, assim que encerrar todas as cotas e o bom de tudo isso, que é só por apenas 1 realzinho 1 real encerrou todas as cotas, a gente avisa quando será o sorteio eu, Babau e Verinha, vamos ligar pra vocês, chamar de vídeo, ó clica, acredita e confia esse 10 mil é seu, ó clica nas suas cotas, último 50%, vai e aí gente, eu respondi aqui a vocês, meu direct, só dá isso vocês perguntando, perguntando por que eu não passei Réveillon lá com a minha família gente, porque você sabe como é as coisas do Lucas, né dos meninos, tudo resolve com o dia antes o Lucas resolveu, gente, de ir pra Milagres com a galera, minha família, um dia antes só que isso, eu já tinha falado com o Verinha semanas atrás já pra gente alugar a casa no Peba ou seja, já tinha alugado a casa com o Verinha já tinha feito já tinha feito freira, tudo pra levar ou seja, foi só questão mesmo que o Lucas avisou só com o dia antes, gente mas vocês já estão achando aí que eu tô sem falar com não sei quem ah, brigou com fulano, brigou com ciclano não, gente, o Lucas chamou, entendeu, pra ir só que não deu, porque eu já tinha alugado a casa com o Verinha, aqui no Peba e já tinha feito a freira, ou seja, tudo organizado e depois tudo organizado não ia dar mais pra trás mas foi só por isso, não tem ninguém com raiva de ninguém que ninguém me chamou, que não sei o que nada disso, gente, essas coisas na cabeça de vocês tá tudo ok, tá? e vocês ficam achando aí, gente, ah, tá com raiva de não sei quem ah, brigou, tá sem se falar, não, gente tem nada a ver, não, entendeu quando vocês viram assim, não acham que a gente tá brigado ou algo do tipo, não, meus amores só com essa questão mesmo que eu já tinha resolvido me organizar com o Verinha de ir pro Peba com os meninos, porque o Lucas decidiu um dia antes, aí não deu pra mim e, inclusive, o Lucas mandou até mensagem dizendo que eu vou ficar lá até sexta mandando eu ir pra lá só que não vai dar pra mim, gente, porque eu tenho umas coisas pra resolver aqui em Penelho vi coisinha de adulto que vocês sabem, né tenho que ir no cartório tenho que resolver o negócio do meu documento que eu não sei onde tá a minha habilitação se eu tenho que tirar a minha habilitação também no caso, segunda via, né e, enfim, é isso, resolver essas coisinhas porque, menino, mais de mês fora de casa desde a barra, aí, bem antes de a barra eu viajando, viajando só chegava em casa pra desfazer e arrumar a mala então, só pra botar os pontos nos is aí, tá, gente não tô brigado com ninguém tô falando com todo mundo não acham esse tipo de coisa, não só por esse motivo mesmo, tá e sim, meus amores, sobre o emoji vocês sabem que eu coloco difícil mesmo que não é fácil, não se eu colocar fácil, rapidinho, vocês acham mas já teve a seguidora que achou mostrar a vocês ela já achou já paguei o pxx dela como prometido que aqui eu falo e provo pra vocês que eu boto aí o desafio e faço o pxx pra vocês botar a conversão direct e logo em seguida eu vou postar o vídeo aonde estava o emoji vejam aí e olha quem chegou por aqui cabeçando chegou do trabalho, né tava trabalhando a mulher tava tomando a cervejinha a vez dela, né mas tava no trabalho mesmo deixa eu ver aqui tá de bota o carro do trabalho tá ali deixa comigo que eu tô de olho deixa comigo que eu tô de olho no cara vai sair hoje, cabeça à noite? vou na casa da minha mãe olha a casa da mãe hum olha a casa da mãe na pititinga, né hum na pititinga logo onde tá os amigos das antigas todinho, né eu vou rever os amigos, né é claro, né vai ver a mãe dele falar com ela lá, né não sei não, viu tia tava trabalhando o carro tá de bota o carro tá na porta dizendo que vai na pititinga ver os amigos e ver a mãe não tô dizendo nada entendeu tia? vai ver os amigos da pititinga não tô dizendo nada ei, gente vou dizer a vocês porque eu vejo as vezes quando vocês falam aqui até você mora com a tia até eu não sei o que quando é que você vai comprar sua casa seus irmãos tudo com casa e barará gente vou dizer a vocês eu ainda não dou pra morar só em casa improvável que agora se eu for morar não mora só não vou morar carinhão claro mas vou dizer a vocês gente eu não sei fazer absolutamente nada aqui na geladeira tem tudo aqui em casa eu juro a você carne moída queijo, presunto meio mundo de coisa procurei tudo isso pra fazer sabe o que você fazer? miojo e ovo mas miojo não tô comendo porque voltei pro meu foco né que finalizando a gente chutou o balde e ovo não quero comer não também ovo cozinhado ainda mais aí troquei a coada sem tia Tânia vou dizer a vocês tô com a saudade do feijãozinho da tia Tânia ai a Ariel tava na casa dela gente inclusive vocês estão perguntando se a gente terminou por conta daqueles histórias que ela filmou ali foi só pra tirar resenha com o Toninho gente mas Gabi também cozinha demais inclusive acho que ela me enganhou pela barriga veio comida porque a bicha cozinha e eu aqui procurando o que comer o que eu vou dizer a vocês eu viajando pra cima e pra baixo aí menino tem um tempo que eu não como o feijãozinho da tia Tânia a tia Tânia minha filha já perguntei quando ela vem parece que vem amanhã ou é depois preciso do almoço da senhora minha filha por nossa senhora não você percebeu o tanto que eu tô viajando aí nem parei pra comer o almoço da tia Tânia e agora só vai me restar e comer fora ai meu Deus do céu eu tô me acabando com vocês de mim acho que é brincadeira o que eu tô falando gente eu tô falando sério só sei fazer miojo de novo agora não vou mentir pra vocês eu acho bonito o homem que sabe cozinhar pai eu sabia cozinhar de um jeito que não tinha igual tinha até uma carne que eu achava mais da carne que pai eu fazia do que a de manhã tio Leno também cozinha pra cacete a gente vai ser algum meu que sabe cozinhar velhinha também sabe cozinhar macornado e panela babado acho bonito o homem que sabe cozinhar agora eu não sei gente e não é o defeito é que eu não sei ponto e nenhum dos meus irmãos também sabe porque a vida toda da gente foi assim sempre aqueles meninos criados com vó mamãe papai fazia tudinho e é isso a vida adulta chega a gente passa esses ferrengues agora me tirou a dúvida o marido de vocês em casa sabe cozinhar ou não agora vocês preferem alasão, molho branco homem macornado de frango boa noite durante a linha do bom e aqui é assim gente você acha que eu tava brincando com você cozinhar não sei cozinhar não mas eu cheguei aqui já vi que a moça chegou na academia também eu não tenho o que comer aqui não tem nada e você foi pra padaria e não trouxe nada pra mim eu nem comi só que eu trouxe um verde na padaria pra desintoxicar nem trouxe pra mim aí gente não sei cozinhar você imagina lavar roupa já trouxe aqui a roupinha pra ter a fatinha dar uma lavadinha só que ter a fatinha tá curtinho tá de férias na minha filha né férias da fatinha aí você vai pra pra piminha dar uma lavadinha na roupinha da piminha e aqui é assim deixa eu a roupinha essa daqui ar limpa chegou mais se eu não sei cozinhar imagina lavar roupa senão mesmo minha gente só sabe fazer outras coisas ok ó deixa pra lá Tainha se Tainha como é o que é do Igo você falou o que é do Igo aí que eu aproveitei aproveitei pra vir pra ele não cobrar água pra não cobrar água inclusive Vigo também o menino também tá fome e só tá eu Tainha tudo bem não chegou ontem agora eu vi que um rapaz menói tá curtindo as mulheres tudinho dessa vez e o Tia Tainha agora Tia Christian mas o Tio Fit Dance da lá e eu vi ele fazendo é comigo se não fizer se não fizer ficar confundindo pelo menos ele sabe fazer eu só sei fazer eu vou miojo aí quer dizer que mandou o que pra você um áudio gente olha o áudio que o Tio Fabinho mandou rapaz fechou a loja o rapaz de Ricão Bodoise Heineken voltou pra realidade olha o áudio que ele mandou é a realidade ontem segunda-feira mas é isso ah não sextou segunda-feira olha o áudio que ele mandou pra trás é olha o áudio vamos escutar gente escuta bom dia Tainá tudo bom eu já tô em casa viu olha mulher eu caí na besteira de fechar ontem a loja e atrasar umas duplicadas o povo tá aqui na porta tá uma confusão da boba ô Tainá você sabe dizer qual é o banco que faz o empréstimo com juros menor mulher agora tem que ser um giro rápido o povo pra pegar na beca que tá ligeiro o banco o banco é a rarinha que acabou do ar de ontem não sei não porque eu tava trabalhando ontem eu não tava me divertindo entendeu é voltou pra realidade de uma duplicada que tem que pagar na loja sextão sextão sabadão domingão ontem era segunda onde ele pagava conta herói essa não era pra agora não gente porque no grupo da família o rapaz tava como o Tainá sabadão domingão quem trabalha quem eu devo que me esqueça hoje chegou na porta da loja tava três caminhão pra descarregar lá o pessoal da loja e a duplicada deu mercadoria pra bagagem é não herói sabadão não agora é segundo é babado quando a gente volta pra realidade viu é babado de vez em quando acontece comigo de estar numa sexta-feira sabadão chega na segunda tanto da conta pra pagar mas é assim mesmo brasileiro a gente deve mais sair vivendo e luxando como se não acontecesse nada e como se não devesse a ninguém eu mesmo devo não nego para quando eu puder inclusive não me devo nada de tapa eita combinou